Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem, em nome de Jesus, se não tiver que fique tudo bem com vocês. Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, você que tem curiosidade de saber, né, com relação ao investimento de loja, né, valores investidos, fica aí no canal, aqui no vídeo que você vai acompanhar, né, como prometido que eu virei aqui e mostrar para vocês o total de investimento que eu teria feito, tá? Então hoje são 23, 23, 24, eu não sei se é 23 ou é 24, estão quase finalizando o mês de fevereiro, né, então eu vou falar para vocês quanto que eu inverti de janeiro, tá aqui as notas, olha todas as notas, aqui no canal tem alguns vídeos de mercadorias que chegaram, gente, falo para vocês, teve umas que eu não pude vir mostrar para vocês, como vocês sabem, eu não só trabalho no canal, não somente na loja, e quem está ficando na loja para mim é meu esposo, e eu estou vindo pouco, pouco tempo aqui, tá? Então eu não, eu estou deixando a desejar um pouco com vocês, eu peço desculpa, né, mas assim, a gente faz aquilo que pode, né, a gente não dá para fazer tudo que quer. Mas enfim, gente, vamos lá, vamos voltar aqui, então vocês viram que chegou algumas caixas de maquiagem, algumas coisas, então eu só contabilizei as notas de fevereiro, de janeiro, tá? Sendo que tem algumas coisas que eu acabei de lembrar, que eu pedi, que inclusive aqueles ursinhos eu não coloquei, algumas coisas que eu pedi, mas esses ursinhos aí, se eu não me engano, foi em janeiro que chegou, mas eles deram, deu 500 e pouco, 500 a 600 reais, tá? Então gente, no total do que eu investi em janeiro, claro que nem tudo foi no dinheiro, né, no boleto, vocês viram aí que só de Boticário eu investi 8.300, né? Então hoje, Boticário deu 8.300, tem um vídeo aí no canal, tem alguns vídeos mostrando maquiagem, umas compras de 3.000, de 2.000, então eu somei somente a maquiagem que eu também falei, que eu ia mostrar pra vocês, quanto que eu tinha feito compras e maquiagem, então eu decidi fazer tudo nesse vídeo aqui, o total das compras de maquiagem e o geral, tá? Então o geral, a maquiagem todinha deu 8.272, tá? Esse foi o total de investimento de maquiagem até hoje, é, vou fazer um pedido, gente, teve umas coisas que eu não mostrei pra vocês, até que eu filmei, mas eu pensava que eu tinha mostrado, mas eu não mostrei, que foi gel, a gente tem uma sessão de 10 reais ali e eu pedi gel, essas coisas aqui, ó, entendeu? Esse aqui chegou também. Então, gente, o que que é, o que que é essas compras? É, é, itens de maquiagem, Boticário, Natura, Natura, eu não coloquei todos também, eu só vi, eu só coloquei dois boletos aqui de mil e pouco, mas enfim, gente, não, devo ter esquecido uma coisa ou outra, mas eu tô falando assim mais o bruto, sabe? Então, gente, o total de investimento sendo, sendo que Boticário foi 8.300, tem vídeo no canal, maquiagem 8.272, tá? Então só aí vai pra 16.000 e pouco, então o total todinho deu 26.148, foi o total de investimento em mercadoria. Foi tudo no dinheiro, não, foi tudo no dinheiro, não, algumas coisas foram no dinheiro, mas outras foram no boleto, no cartão e boleto, cartão, boleto e cartão, tá, gente? E algumas no dinheiro. Ah, como que é investimento se foi, não foi tudo do dinheiro? É investimento sim, porque tá aqui dentro da loja, tá? E muitos vão dizer que tá certo, outros vão dizer que tá errado, a maneira que eu tô trabalhando, que não é pra comprar, pra pagar depois. Gente, graças a Deus, meus boletos estão todos em dias, né? Nossos boletos estão todos em dias, a gente consegue pagar, a gente tá conseguindo e até onde eu cheguei, eu nunca tinha dinheiro pra comprar à vista. Se eu tivesse esperado ter dinheiro pra me chegar aonde cheguei, eu não teria tudo que eu tenho hoje, tá? Eu, é pra mim, é a minha forma de trabalhar. Os especialistas até falam que não, que você tem que, realmente, a gente tem que ter cautela, a gente não tem que meter os pés pelas mãos, é, mas eu já sei o faturamento que eu tenho aqui durante o mês, dá pra cobrir esses boletos sim, graças a Deus. Nesse próximo, é, eu já, eu paguei já a primeira remessa da Boticário, deu três mil e pouco, é parcelado, não sei se foi três ou foi quatro vezes. É, já chegou uma caixa, eu vou mostrar ali pra vocês, essa compra que chegou ali da Boticário foi mil e alguma coisa até aqui já, foi só hidratante. É, comenta aí embaixo se vocês querem ver um tour pela loja geral, porque eu postei um tour aqui, gente, mas muito barulhento, barulhento mesmo, não gostei daquele vídeo não, e tem um monte de visualização. Eu acho que eu vou fazer um tour pra vocês, só, gente, que depois que eu voltar aqui amanhã eu vou me internar pra fazer uma cirurgia, tá? E eu vou me ausente, eu já tava ausente agora que eu vou ficar ausente mesmo. Mas a gente faz aquilo que dá, né? Não dá pra fazer tudo. Então, já aviso vocês aí, tá? Eu vou tá saindo pra cuidar da minha saúde, eu vou tá fazendo uma cirurgia. Não, é uma cirurgia grave, é uma cirurgia de reparo, tem problema de hérnia e tem me incomodado e eu vou aproveitar pra fazer agora, tá? Então, a mulher some, mas tem motivos aí. Então, gente, o que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam, né, do valor. 26.148. Desses 26 mil, suponhamos que eu já paguei, acho que é metade, tá? Suponhamos que mês de março, mês de março a gente já vai liquidar praticamente tudo, vai ficar só uns, se ficar uns 6 mil aí de dívida, tá? Eu acredito que é assim. Em março a gente elimina um pouco, abril a gente já tá, eu já tô entrando em novas dívidas pra poder pro dia das mães, né? O dia das mães é o mês que a gente vende bem e tal e é assim, tá? Então, esse foi o total de investimentos aqui na loja, dizer pra vocês que a gente vive mais de rosas, não, todo dia a gente tem que lutar pra pagar boleto, é normal isso, eu já até me acostumei, eu só queria confiar que Deus vai prover na minha vida, ser grata a ele por tudo que ele tem feito, tá bom? Eu vou, antes de eu terminar o vídeo, vou mostrar aqui o boticário, tá? Já falei que o boticário não dá muito lucro, mas eu trabalho da seguinte forma, eu coloco, por exemplo, um hidratante lá na revista 50, eu coloco aqui na minha loja de 60 reais, porque eu só ganho 15% no boticário, então se eu colocar 10 reais a mais, vai uma margem melhor pra mim, porque a gente tem custos, gente, empresa, a gente paga imposto, a gente paga contador, a gente paga várias coisas, tá? Então a gente tem que tirar, o cliente quer, então ele vai ter que pagar pelo valor, se ele não quiser também não tem problema, tem outras pessoas aqui na minha cidade que trabalha com a própria revista, então vai lá, pede com a pessoa na revista, eu pago frete, então eu olho muito pela saúde do meu negócio, sabe? Eu não faço gosto de cliente não, ah, porque tá caro, não tá caro não, gente, eu já falo várias vezes, a gente tem que se valorizar, a gente tem que se valorizar, então o boticário investir um pouco mais, tá saindo sim, nessa forma, tá saindo, eu não coloco o preço da empresa porque eu não trabalho pra empresa, da o boticário, a loja é minha, a empresa, a minha é particular, então quem coloca o preço, as normas sou eu, e os clientes acabam entendendo porque também tem uns que compram no cartão, tem uns até que compram na nota, que é minimamente mas eu vendo na nota, tá? bolsas, eu, chegou uma caixa, já contei, que eu fiz uma bobagem, eu tinha um outro projeto que eu ia vir com vários vídeos contando pra vocês, só que agora vai ficar um pouco de lado, como eu vou fazer essa cirurgia, né? eu não vou poder me dedicar muito ao trabalho, né? assim, eu tenho que repousar, eu tenho que sossegar um pouquinho aí, tá? então por isso que eu tô vindo aqui gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? e eu vou deixar, vou fazer um breve tour pra vocês verem como que tá, vou fazer um breve, tá? outro dia eu venho com um tour bem detalhado pra vocês verem como é que tá a loja, tá? então, se você tem curiosidade, só pra você ter ideia de quanto que se gasta pra montar uma loja, tá? se eu fiz esse investimento colocando mercadoria aqui de 26 mil e a gente vê que nem tem tanta, assim, tem tanta coisa que já tinha mas tipo assim, é só preenchendo os buracos, né? das prateleiras que já tem é assim, então daí você já tira eu, pra montar uma prateleira dessa aqui de maquiagem, eu gastei praticamente é, oito mil, foi oito mil duzentos e setenta e dois, tá? então, uma prateleira dessa aqui que tá, não tá tão cheia deixa eu virar aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó ó ela foi oito mil e pouco, né? a da Oboticário mais oito mil, tá? pra vocês terem uma noção aí da Oboticário oito mil, da parte dali oito mil oito mil e um pouco, né? então e compro quando eu vou comprar compras de brinquedo, é sete mil e é assim que funciona e já ignora o barulho porque aqui é assim mesmo, gente, não, não grava tá bom? então, pessoal, se você gostou do conteúdo clica então, voltei, tive que atender é, como eu tava falando deixa um like pra ajudar no canal, tá, gente? o canal tem bastante pessoas inscritas seja muito bem-vindo ao canal, tá? um canal humilde é, eu só passo aquilo que eu vivo aqui na loja, tá? hum, é uma coisa que é o modo que eu trabalho não tô dizendo que é pra você fazer idêntico você pode pegar como inspiração, né? e quando eu digo assim, ah, na minha loja vende isso mas é claro, gente, que varia de lugar pra lugar então, eu não tô dizendo que você vai vender mais eu tô falando da minha experiência, né? então, assim, por isso que eu coloquei o nome do canal compartilhando experiências você pode compartilhar a sua aí no comentário, né? claro que com todo respeito, sem menosprezar ninguém, né? então, esse é o objetivo do canal, tá? informar você então, se de alguma forma essas informações te ajudou deixa um like pra ajudar a gente, tá bom? e comenta aí o que vocês acharam vocês acharam eu ia somar aqui com vocês, gente mas eu acho que ia demorar demais é, muita nota, olha só o tanto olha só mas é isso aí, tá, gente? e até o próximo vídeo, tá bom? então, pessoal, eu vou mostrar aqui que eu disse que ia mostrar pra vocês então, o Boticário chegou isso aqui, ó só hidratantes e refis tendo, eu não sei quantos aqui no total é, mas é bastante acho que deve ter uns nem sei, olha vou mostrar pra vocês também aqui é, gente, quando eu falo 26 mil é incluindo caderno eu inverti também em cadernos, olha tá vendo? eu inverti em cadernos é, chegou isso aqui também, ó esses balões perolados é alguns itens de cabelo sempre a gente tá pedindo isso aqui, ó é itens de cabelo e, olha, ó a prateleira de 10 reais, olha esses aqui foi que chegaram que eu não lembro se eu mostrei aqui no canal ó de 10 reais tá? olha como a parte de maquiagem essa daqui é a parte que não é 10 reais que não é 10 reais é preço variados tem bastante coisa né mudamos aqui, ó as tiaras outro dia eu venho com tudo detalhado aqui também veio essas coisas aqui de cabelo, ó isso aqui também veio é bastante esponjinha essas coisas aqui também, ó bastante e esse lado aqui também veio o que que colocamos esse espelho aí esses shampoos tem algumas coisas aqui ó muito desse aqui porque vende bem, ó muito mesmo eu compro em box, gente porque sai mais em conta também, né ó serum muita escova, ó tá? aí tá ali a parte de oboticário mostrando aqui pra vocês o que que mudou aqui esses aqui eu fiz agora, ó vou fazer outros tá? então ficou só isso aqui pra colocar presente só essa minha prateleira de presente, né e ó o boticário já saiu alguns, ó ali tá um pouquinho vazio já já preciso pedir, ó ali é o boticário e o avô tá? então tem saída ó esse daqui tinha dois só tem um uma de cada então é isso aí, tá pessoal? então pra montar uma prateleira que nem eu montei o boticário e essa aqui de 10 reais em média 8 mil reais só que tem muita coisa assim que eu pedi é duplicado, né não sei se vocês entendem mas de qualquer forma não parece quase nada, né mas é isso aí mesmo, gente tá bom? aquele sabonete ali da Dermachem tem quatro caixas e tem aquelas ali abertas só que elas eles vendem bem, ó então ele é bem baratinho e eu sempre deixo aí tá bom, pessoal? e até o próximo vídeo eu gosto muito desse lado ali, ó até o próximo vídeo colocamos aqui os cílios, ó só cílios esse aqui também chegou agora então tá assim a loja tá bom, tchau 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 tchau